Tá na hora de explorar de verdade Fala galerinha, beleza? Vicky tá aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo E bem pessoal, no vídeo de hoje Aqui é com a galera aqui Mais um episódio da nossa série maravilhosa De sobrevivência pessoal E iremos viajar pra Bem distância aqui Dessa vila aqui, porque a gente não quer mais ficar Como bebezinhos Tá pessoal, tá na hora de explorar de verdade Já que tá todo mundo com A maioria com Materiais de ferro Então nós iremos Viajar, pode cada um falar aí Falou todo mundo Falou todo mundo Bora, bora, bora Todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo Então pessoal, nesse episódio basicamente Cada um vai Construir a sua casinha e nós vamos Construir meio que Outra cidadezinha, sabe? Só que em outro lugar Pra fazer bem amplo, tô vendo? Achei que não seria uma boa Sim, sim, sim E aí, tem um bagulho aqui Dá pra gente fazer aqui Dá pra gente fazer aqui Dá pra gente fazer aqui já Vamos fazer aqui Tá, é É bem planinho Eu vou fazer a minha aqui em cima Mas vamos Vou começar, vou começar Nossa, eu não acredito não Não, não acredito não Se ligado, menino A gente O que tá acontecendo? Eu vou fazer a minha casa Que é do ladinho da Alguém tem comida aí pra mim O que? Rapaz, minhas comidas ficaram lá na casinha Que eu tava construindo Ih, o bicho árvore aqui Já vou picar o pau nele Usente, mal Usente só dá pra matar com machado Olha aí Alguém mata esse passarinho aqui Pra ter o mofo dele, olha Eu já tô com o mofo do corvo, pessoal Então, qualquer coisa Eu Ei, esse bicho aqui Eu peguei o passarinho Mas não consigo usar Por que dele? Olha lá, pessoal O bicho madeira aqui, olha Ei Com machado de ferro Dá pra matar ele? Caso Não, eu tô com machado Serve pra matar ele Ele não só Ele não leva a dano com nada Além de machado Olha, bicho Que doideira, velho Você não tá vendo isso não, cara Bora, bora, bora Pica no cacete mesmo Eu quero saber onde vocês estão Já foi, já foi Quem pegou o mofo? Foi você, foi? Foi você Fui eu? Ele só me deu um hit Ele só me deu um hit Vamos, vamos catar a madeira aqui Um pouquinho, então Vocês foram pra frente Da onde a gente começou Peraí, mãe Fui pra frente Aí é foda Ó, tá vendo? Abre o mapa aí inteiro, vai Pessoal, não sei como é que ficou pra trás Não, abre Volta, volta Volta, vai Volta, vai lá Volta, volta Tá, vamos catar as madeirinhas aqui Ó, eu já vou metendo cacete aqui nessas Olha, nessas ovelhas Não tem, não tem roda não Tem muita ovelha Pra muito pouco Tem casinha Deu a distancinhazinha na minha casinha, viu? Pra muito pouco terreno Tem muito pouco terreno Olha, tem Véi, tem um bagulho super gigante A gente pode fazer já esse prédio aí Depois que a gente destruir as portas É É, tô ligado Eu já vi Já vi um bicho de pedra, né? É, um bicho de pedra, tio De ciclope Rapaz, esse bicho aí pra matar Como é que faz pra matar aquele, Carlos? É duro, mano Ele é duro Tem que ser arco Arco Porque se a gente for de espada A gente vai levar a sola Porque o bicho é duro É duro mesmo Eu e o Mala A gente tentou Tentou matar ele Quando a gente tá testando o servidor, velho E ele é bravo Ele é bravo mesmo Olha, eu quero tá um pouquinho de madeira aqui Só pra... Não, não Não é não Ele, meu filho Ele joga pedra, tudo Joga bala de fogo que explode Mas se te acertar o monte de normal Ele frente a frente Pô, tu perdeu o órgão Ó, Carlos, você tem carne aí pra mim? Não, não tem carne aí pra mim Já vou, já vamos começar já a casa Eu vou catar aqui, é Ai, vamos Já vamos aqui, é Bom, cadar Eu não vou fazer aqui Então, pessoal Já consegui aqui Uma boa parte dos materiais Que a gente precisava Agora é só construir, meu Eu acho que É, vamos embora e construir, rapaz A casinha tem que ser maior que a minha, viu Não, a minha eu não vou fazer tão exagerada, não I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess and left me with the pieces Ooo, Oh, 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 oh элект personne Oh, 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 oh mesmo Now I wanna burn all the bridges between us Oh, 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 oh I can't focus Tchau 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 Tchau, tchau. I'm reaching for a hand to pull me off, off One open to an everlasting love Exhale, the past, inhale, the future that lasts Change my heart, change my mind, for the last time Wanna believe in the life I've led I don't wanna leave another word unsaid You know my heart will follow you in tomorrow In tomorrow In tomorrow In tomorrow I don't wanna leave another word unsaid I don't wanna leave another word unsaid In tomorrow In tomorrow In tomorrow In tomorrow Então pessoal ficou assim a casa Tá ligado Daqui pros próximos episódios pessoal Nós vamos fazer o upgrade, tá Cada um a sua casa, claro E falta a decoração também, né Vocês estão vendo aqui lá dentro não tem nada Eu vou mostrar aqui dentro E eu mostro a casa do Carlos também Tá tudo isso aqui dentro do baú, tá ligado E tem algumas coisas aqui que tá Tá torrando aqui Que é esse Cooper Tá ligado Esse Cooper Não sei nem o que é isso Mas também nem sei se pra que ele serve Vamos ver se ele serve pra alguma coisa Olha, dá pra fazer um machadinho Dá Eu fiz um machadinho aqui dois Olha, o Carlos já se transformou no Dodião Então é isso pessoal, olha Vocês estão vendo aqui como tá a arrumação da casa Mais ou menos Bem basicão mesmo Bem basicão, tá ligado Vamos lá para a casa do Carlos agora Que ficou bem legal por sinal pessoal A minha tá aparecendo a casa de bruxo A casa do Carlos ficou mais normalzinho, entendeu Assim é Deixa eu entrar aqui Licença Carlos, tô entrando Tem duas camas aqui Calma, tá ligado E tá aqui também A parte de cima Que ele vai começar a organizar também Quando a gente tiver Quando a gente tiver um macete do mod E tiver com todos os materiais Que precisa Beleza pessoal Então foi esse o vídeo pessoal Eu sei que vocês não estão me vendo Porque esse passarinho é preto Tá de noite Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa o like pessoal Pra fortalecer a série E trazer mais vídeos Aqui como esse Tá pessoal O Marlon tá construindo a casa dele Lá longe Uma montanha E quando ele construir também A gente vai lá ver a casa dele É nóis pessoal Espero que vocês tenham gostado mesmo Comenta aí se vocês gostam Desse tipo de série pessoal E é nóis Tá Comenta também ideias Do que vocês querem Que a gente faça aqui Na série Tipo É Meu Deus Tipo Alguma casa Sei lá Um castelo Criar uma bomba gigante Tá ligado Alguma coisa pessoal Entendeu Coloca aí É nóis Valeu Valeu E Fui Tchau Tchau